Hoje o coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV Agro, Daniel Vargas, fala sobre o projeto de lei do mercado de carbono. O pesquisador levanta questões a serem consideradas na discussão e votação dos senadores, como a atuação da comissão gestora e o papel do agronegócio no mercado de carbono. Confira. PL que regulamenta o mercado de carbono deve finalmente entrar em pauta no Senado Federal essa semana, ao que tudo indica. E nesta discussão e votação dos senadores, três questões devem ter um papel central nas negociações e nas definições finais sobre o que será a SPL no Brasil. Em primeiro lugar, qual vai ser a atribuição da comissão gestora do mercado de carbono? Ela terá poderes abrangentes para normatizar, executar, fiscalizar e punir, como é hoje previsto no texto original do PL, ou terá um conjunto de atribuições mais específicas e delimitadas para dar transparência ao seu trabalho e segurança ao mercado? Em segundo lugar, qual vai ser o papel do agro nesse mercado de carbono? Ele será mais um setor regulado ou ele entrará como um possível credor e gerador de créditos de carbono, se contribuir com a incorporação de práticas sustentáveis? Vale destacar nesse ponto que se o Brasil optar por tratar o agro como setor regulado, será o primeiro caso da humanidade. Todos os mercados de carbono no mundo excluem o agro desse sistema regulatório por uma série de razões, mas entre elas o desejo de não onerar a produção de alimentos e de garantir segurança para um mercado que é regido pelas regras da autonomia privada. Em terceiro lugar, como nós vamos nos portar diante do rol de metodologias estabelecidas pela ONU para estruturar o mercado de carbono global? Neste momento, nós sabemos que o mundo vive uma transição. Nós pensamos a transição climática originalmente olhando para o setor de energia, e para isso um rol de metodologias foram criadas, grande parte delas ajustada à realidade dos países temperados. Agora, nós estamos nesse momento em que o mundo precisa adaptar as metodologias e referências para captar a realidade precisa do que acontece com as emissões e com os sistemas produtivos no mundo tropical. A tarefa do Brasil será de simplesmente copiar e colar o que decidirem lá fora, ou vamos ser protagonistas e contribuir com ciência, com rigor, para mostrar ao mundo as formas mais precisas de organizar, construir sistemas produtivos economicamente vigorosos, competitivos e sustentáveis. As três questões estarão em debate no Congresso. Vamos ficar atentos e torcer para que o PL aprovado seja o melhor para o Brasil.